Música 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 Selamat pulang tahun untuk GK321 Selamat pulang tahun untuk GK321 Música 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 Agora, 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 agora ca quieto Cainha, Cainha quieta, Cainha quieta, Cainha quieta Culina, genteira reaction, Chocolate, Por traces Saber O Um Cheiro O Cora de Cora, Cora de Cora, Cora de Cora, Cora de Cora PANJAM UMBURNIA SEGALAN CURNAM NERINHA DIGA PANJAM UMBURNIA SEGALAN CURNAM SEGALAN CURNAM SEGALAN CURNAM MAKAK KU EIGHT 당 MAKAK KU EIGHT TAH roll MAKAK KU EIGHT KE widAM Coração Agora também, agora também Amém.